Para a prática do esporte bretão, que beleza hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Ah, e a partida já começou hein? Tirou dali e acabou com a pressão. A posição é boa. Mandou dali mesmo. Esse foi o primeiro chute ao gol. Marcação encerrada em cima sem dar espaço. O cara conseguiu ainda finalizar. E ele consegue afastar a pressão. Bruno. Silva. Mandou para a zona de perigo. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Wesley. Ele vai bater o lateral. A metida de bola. João. Lucas. 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 Fez uma bela jogada. Agora vai tentar entrar na área. Bola para o meio da área. Opa. Tirou dali do jeito que deu. Opa. Opa.